MÚSICA 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 Vou virar a ração, mas pega em licença pra chegar J wa família Jiu Jai Cara e bem Ger vaana nela Ger vaana nela Devagar chegando devagar Não, moleque, não é moral Não, moleque, não é moral Não, moleque, não é moral Vai defender o patrimônio do fervor Não vai estar sem superiores Esse seguro vai cumprir E o máximo da vida O que na noite é forte Se reagir Se pagar a carta ressecada Nossa senhora queria vir descobrir pela escada Mas se eu sair daqui eu vou mudar Pelo amor de Deus Aí cês matam Eu tô ouvindo alguém que chamava Assim tá melhor Esqueci meu óculos Aí já é longe, o pau tá grande O pessoal tá longe, se eu ponho ombro Fica mais longe ainda Vai ser menos de vizinho Porque tinha um maluco lá na rua de trás Que tava com moral até de baixo Um vagão, adoro e nozvão Especialista em vati manção Tava brinquedo, barrilhinha Te amava molecada e distribuía Eu sempre que eu vinha ele tava só O cara a gente vira, mas eu sou melhor Eu aqui na pior e ele tem o meu quero Já é escondido Já é escondido em uma 380 Tô disparativo e na testes de cia Se foi o que adorava até que eu existia Eu e o brilho da janela Vem com o brilho, vem com o brilho Vem com o brilho, vem com o brilho Faz de trabalho, ouvir na louco Eu e mais um bar, a tento ar E se dirigia a mim E via pro via Quando fosse ter virada Assim via Ah, estava em jogo Como meu nome se pude Era uma vez alguém justo Pulando o sangue Não me vi Me cura O peito Vou me olhar Ah E jurar Eu tava meditando Pra se vencer Muito obrigado Lembra que o dia o vira me falou Que não sabia bem o que é amor Porque Fala pra churra é sua infância Uma mistura de ódio Frutação e dor Tipo uma ilumina de uma escola Usando a roupa Nada de escola E tem um pai Douto Digno de gol Mais um fêbado Vida da puta É só Se com a mesma merda Todo dia em bom Se feliz aniversário Faz com o Natal Longe dos cadernos A primeira mulher Eu estou vestibulada Salto do busão E numa agência bancária Se for um ladrão Aí irmão Não se sente mais inferior Agora eu tenho O que eu falo